Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo. Já deixa aquele like, opressor do Sonistinha, que ganha joguinho top todo mês na Plus. Ui, 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 foi fundo essa, hein? Então aí, olha só, segunda oferta da Playstation Plus de junho é mesmo Star Wars Battlefront 2, o 2, né? Star Wars. Então são dois FPS juntando com o Call of Duty WW2. Mas calma, o vídeo ainda não acabou, porque eu poderia acabar agora, mas como eu sou um cara muito legal, eu vou até mostrar pra vocês aqui que é interessante, tá? Baseado em alguns comentários que eu vejo aqui na própria Eurogamer. Por exemplo, ah... E a gente toma direito e edita o pit shift, e o YouTube tá me trollando. Então eu vou fazer um pequeno cálculo aqui pra vocês, deixa eu só trocar de aba aqui. Um cálculo muito interessante que eu vejo as pessoas dizendo, ai, não vou assinar esse mês, talvez no próximo. Cara, não assina por mês, velho. Não assina por mês que tu vai estar gastando dinheiro. Porque se tu ficar nessa de pinga-pinga, por exemplo, vamos fazer a conta aqui. Ah, Plus de um mês tá custando R$25,90. Isso aí no Brasil, tá? Não me interessa os outros lados do mundo aí. Ah, R$25,90, tá? Digamos que teve quatro meses, ou não, cinco meses desse ano, que tu resolveu, que tu assinou porque tu gostou dos jogos, tá? Então vamos fazer a conta. Já deu R$130,00, tá? Agora, lembra na época que tava R$100,00 a PSN, tá? A PSN Plus. Já tu já pagou R$130,00 em cinco meses só. Não são nem seis, não é nem metade dos doze. Então, assim, só em cinco meses, tu já vai pagar... Cinco meses que tu resolveu pegar porque tu gostou, tu pagou R$130,00. Então, se tu for pegar os seis meses, que daí, no caso, seria... Pera, deixa eu voltar aqui... Vinte e cinco com noventa vezes seis. Cento e cinquenta e cinco. Já passou do valor que é o mês de doze meses, tá? Então, assim, com certeza... Com certeza tu vai ter muitos meses do ano que tu vai pegar, tá? A questão é... Cara, tu vai tá ganhando muitos, muitos jogos durante o ano todo... Que só o valor... O valor desses jogos, normalmente, eles costumam passar de R$2.000,00. Então, cara... Por isso que eu falo... Ai, pagou o mês. Mas como assim pagou o ano, né? O jogo, por exemplo, o Call of Duty WWII pagou o ano. Já viram o preço do Call of Duty? Cara, pra caralho. Talvez esteja em promoção. Tivesse em promoção. Não importa, tá? Vocês podem notar que vocês vão pagar o valor full na Plus nesses poucos meses. Então, cara, vem aqui, assina os doze meses. Tu vai ter o caralho doze meses. Tu vai jogar online. Tu vai receber o jogo ali, tá? Agora eu apoio ainda assinar mais os doze meses pelo fato de que tá dando só jogo top. Entendeu? Só jogo AAA. Raramente um indie, né? Que tava sendo nos anos passados aí. Agora melhorou. Inclusive, daqui a pouco eu já tenho que renovar o meu. Então, esse vídeo foi rápido. Mais objetivo. Mesmo vocês terem uma ideia de que vale a pena assinar a Plus. Porque se vocês pegarem, por exemplo, seis meses, metade, três meses. Vocês vão estar pagando quase o valor. Que é o normal. E vocês vão pegar muito mais jogo, tá? Então, assim. É isso daí o vídeo. Star Wars tá entrando na Plus. A partir do dia 2 de junho. Entendeu? 2 de junho. Então, é isso. Beleza? Espero que tenham gostado. Eu adorei o mês. Muito bom. O Star Wars Battlefront, se não me engano, eu tenho ele. Ou um. Eu não lembro agora. Mas não importa. É bom ter as duas versões. Eu vou ter o digital e o físico. Posso trocar o físico com alguém. Então, é isso daí. Beleza? Um forte abraço. Valeu!